Seguinte malandrex, vocês pediram, vocês aclamaram, vocês me encheram o saco pra mim jogar com a porqueira que é o novo kit VIP e nesse vídeo de hoje eu estou aqui pra dar minha opinião 100% sincera, sem filtro nenhum então você jovenzinho que é inscrito do Vini, que o Ei, Family Friend, não assista esse vídeo, tá bom meu querido agora se você já é do corre, da turma do fundão, escaralhado assim como eu, seja muito bem-vindo a mais um vídeo vídeo usando de hoje aquilo né, testando a porqueira que é a 9M41 VIP, por que que eu falo isso? porque desde quando ela foi lançada na pré-venda eu já avisei todo mundo que estava me acompanhando aí durante as lives que não valia a pena o kit e nesse vídeo eu vou te mostrar o motivo que eu continuo afirmando isso pra você então já não esquece, deixa o seu like, se inscreve aí no canal se você não foi inscrito e bom, sem muitas enrolações, let's fucking go, bitch Está procurando a conta de seus sonhos? Até mesmo querendo se desfazer de sua atual? Pois fique tranquilo, Sandro Revendas tem a solução pra você com mais de 2 anos no mercado, trazendo o melhor atendimento e os melhores baús para os seus clientes lembrando que você também tem a opção de estar utilizando a sua conta como entrada em uma nova então não perca mais tempo, vem no correto, o link tá aí na descrição o urubu já tá batendo asas em cima da arma, essa coisa feia olha essa porqueira, tem uma mira no meio da arma urubu abriu as asas, vai, come a carniça aí no chão caralho, a arma é dura, velho olha isso, animação da... a arma é dura, velho a arma é dura, mano nossa, cara, nossa, vocês me pagam muito, malandro ainda bem que as granadas salvem, pelo menos, as granadas é bonita mano, eu não vou tancar essa mira no meio do bagulho, viado porra, jogar com uma M4 com uma mira no meio do... vai, gavião, bate asa vai nossa, cara ai, que arma horrorosa oi, linda desativa o laser não, vocês não mandaram jogar a arma? tem que jogar, que arma tem? né, não tem essa... ai, desativa... não a arma não é assim? vocês não gostam da arma assim? o padrão da arma não é assim? eu vou jogar com essa bosta assim agora vem, ai, porque dá pra desativar, não sei o que não, 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 é original é o padrão, não é? ai, poxa, a arma é bonita eu gostei, então é assim ela, a arma tem mira tem que usar a mira dela, acabou não tem o que dizer, não tem argumento ai, atira na cabeça, atira na 30 nossa, eu não vou conseguir jogar com essa armadura, cara eu não consigo me imaginar que isso é uma M4, cara você troca de arma, a arma não tem animação, velho é como se o boneco estivesse pegando um cano de PVC assim, ó do vento, assim, ó trazendo não é isso, cara, não é isso caralho, velho, a duraça nossa, olha o recolha disso olha o recolha disso, cara como é que vocês falam que essa arma é boa, cara? caralho, que M4 fez isso? ai, meu Deus, velho, eu não vou conseguir, cara não, olha o recolha disso, cara ai, a arma horrorosa vocês me colocam pra jogar, cara meu Deus, velho isso não é uma M4, velho olha isso aqui, olha isso eu botei um derrame, um infarto, um AVC meu Deus, velho que nojeira, cara cara, o recolha disso aqui não existe, velho nenhum M4 cara orqueira, cara cara, na moral, eu não consigo olhar pra essa animação aqui cara, não dá, viado, não é isso aqui, mano é isso aqui, mano na moral, viado vocês que comprou isso aqui vocês estão de parabéns, velho péssimo investimento aí, ó meus parabéns aí, ó pra todos vocês que compraram, tá? dinheiro jogado no lixo com sucesso aí tá, meus queridos? não dá nem pra abrir o bombear com isso eu apostar quanto, ó esse kit é novo? não, esse kit é velho, mano essa arma aqui, ela existe desde 2001, tá ligado? ela foi lançada só que aí esqueceram dela, tá ligado? de ativar ela dentro do jogo aí só foram ativar ela hoje aí ela apareceu aqui no baú da conta mas não é novo não, mano é um kit velho isso aqui, ó tinha antigasso assim no jogo, tá ligado? tá correndo conexão caralho, que da hora olha aqui, gente ó, ó caralho, eu uso pra atirar rápido com os dois dedos, malandro que doideira caralho caralho, o gavião caiu lá no teto ah, mano não dá pra dar dois duas balas, duas balas com isso, cara olha a mira, viado a mira abre em dois tiros, cara não dá nem pra dar ADAD com a arma é só, mano a mira abre muito no duas balas, cara caralho, ele comeu idiota tinha mais um delincente aqui, mano ai, meu Deus, gente é isso, viado não gruda o boneco, mano caralho, não dá pra matar numa rajada só com isso é isso a mira abre muito, cara é que M4 nojenta, velho M4 nojenta, mano tipo, você você querer rajar o cara rápido assim, mano não dá, velho o que recuo é o lixo, velho do céu com moral, viado uma das piores M4 que eu já joguei em relação a recuo, cara papo reto, velho papo reto mesmo, mano um dos piores recuos de M4 que eu já peguei pra jogar, velho não dá, mano não dá bagulho não gruda, viado não gruda, cara olha isso, mano não gruda, cara cara, existem muitas variantes de M4 muito boas, cara mas isso aqui tá longe tá longe de ser boa tá longe tipo assim, tu raja o cara ela não gruda, mano tipo assim, a M4 quando tu consegue acertar uma rajada assim, ó porra você deleta o cara na hora ela não essa arma não faz isso tipo, cara já fiz ela job em porra centenas de contas com diversos tipos de M4 eu joguei nas contas com os diversos tipos de M4 que a conta tinha mano, eu nunca peguei um recuo tão porco igual esse, cara cara, a arma simplesmente tu acerta a rajada no boneco e não gruda ó tipo assim tu tem que controlar o recuo de novo, ó pra pegar no pra acertar o cara a mira abre muito, cara com qualquer outro M4 quando você dá os 3 ou 4 primeiros tiros, mano a mira, ela ainda tá fechada essa daqui os 2 primeiros a mira já tá aberta, mano aqui, ó espalha muito, cara ó isso aqui, ó sem eu controlar o recuo dela toda M4 faz um T só que reparem que ela tipo assim os tiros eles espalham mais do que o comum tá ligado? isso fica tipo muito distante um do outro ou seja de longe, mano pra você grudar o cara mesmo cara, é quase impossível, cara a mira abre demais parece a K-Knife é tipo é uma M4 K-Knife tá ligado? é isso, mano aquele cara do A, gente cara, se eu tivesse de ciborgue ele tava morto, mano ele tava morto nessa primeira rajada que eu dei nele ele 100% de chance ele estaria morto, mano ele não ia sair vivo com menos 80 de vida, cara não ia, velho nunca nunca que eu de ciborgue abriu um fundado que a IG tem a mão e esse cara nunca é isso, cara mano, nunca que esse cara ia tá vivo, cara nunca, velho para, velho para, para para, jogo caralho, velho que arma ruim mano, nunca que aquele cara ia sair vivo, cara olha isso a rajada não gruda gente não gruda ela só pega dois tiros da rajada na arma, cara você dá uma rajada assim olha isso, cara tanto que abre, cara cara, olha o tamanho ah, para, mano caralho que arma porca, cara que arma porca, cara olha vocês estão vendo como espalha muito, cara como espalha muito tipo, ó, os tiros é muito distante um do outro, cara num spray, cara esse aqui, ó vocês estão vendo que tipo, ela balança muito tá ligado para os lados ela dá uma balançada demais cara, fica difícil explicar com várias M4 ruins aqui, né ah, do dragãozinho tá melhor vocês estão vendo que é bem mais juntinho o spray da arma olha só estão vendo a distância do tiro é isso aqui que eu estou falando que arma é horrenda por causa disso olha o dragãozinho sprayzinho é controlado junto tá ligado o dela ele já é mais bobão ele fica subindo e descendo e espalha o tiro mais rápido cara, não dá para jogar com uma M4 assim, mano quando você raja o boneco você pega um spray bom você vê que o boneco ele é deletado um insta assim, ó tá vendo aqui já fica até mais ó, vocês estão vendo ó vocês estão vendo que tipo assim ela perde ó ela perde nisso ó de grudar no boneco tipo, ela não gruda no boneco tá ligado ó por quê? porque o recoil vai para a casa do caralho, mano e tipo é o que eu estou falando cara, M4 não faz isso por isso que eu até usei o lance lá do bombear que tipo, eu abri fundo e dei uma rajada no cara e eu falei mano, se eu tivesse de ciborgue nunca que esse cara ia estar vivo porque a ciborgue tem isso tá ligado? que ó você acertar a rajada e os outros tiros grudar no boneco ó o boneco deleta insta com essa bosta a mira sai do boneco ó não gruda não gruda no boneco ó não cara é muito ruim velho ai que demônio de arma ruim cara credo velho mas e eu recomendo o que? só as granadas VIP nada mais que isso é o que eu falei mano pra mim só vale a pena as granadas acabou mas tipo existe louco pra tudo existe louco pra tudo cada um com o teu dinheiro cada um com a tua loucura vai que fizer da vida cara não dá viagem arma muito ruim nada mais que isso ainda é viva e aí collaboration não dá pra tudo e aí e aí e aí e aí